E aí, eu tô aqui no Super Mario World, e bora fazer um gameplay, não no jogo original, e sim da uma Hakihon, que eu já joguei há muito tempo atrás, e eu quero jogar ela agora e postar na internet. Hakihon, I hate you, que em português seria, eu te odeio. Vai entender, vai entender. Aqui no jogo começa na Sunken Ghost Ship, e a aeronave, os fantasmas que caiu no Super Mario Bros. 3, eu nunca cheguei a zerar o Super Mario Bros. 3, então não vou lembrar, acho muito difícil. Ok, eu tiro o mouse da tela que tava aparecendo ali, ninguém viu nada, e olha só, não dá pra seguir aqui. Então eu vou subir aqui, e misteriosamente tem uma chave com uma passagem secreta, que não tinha nessa parte, né? E leva... Treme tudo, Bowser sangra... Bowser teve uma menstruação ali, e reabriu um vórtice aqui. Tá, vamo aí. E ó, todas as fantasmas tão com os olhos fechados, brancos e nenhum... Filha da puta, eu esqueci desse... Eu esqueci que isso acontecia. E dá pra prosseguir. Aqui, 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 ó. I hate you. I hate you, no... Aqui, ó, e por que eles... Eu acho que eles não matam, porque eu tô com... Eu tô com a estrela aqui, misteriosamente. Por que você não morre? Acho que é isso. Alguém no meu inglês não é um dos melhores. E eu ainda tô com a invencibilidade, então... Foda-se, eu vou enfrentar todo mundo. E olha só a pose de sangue que tá aqui, meu Deus. É isso. E será que esse vídeo vai dar uma flag? Porque a Nintendo dá flag em tudo, né? Vamos cobrir isso. Vamos ver... Esse aqui... Os Marios. Os Marios estão mortos. São os jogadores anteriores. Que devem ter moeda aqui. Beleza, vamos lá. Ok. Vamos descer aqui, então. Descer. E mais um cano. Vai descendo no cano, Marios. Meu Deus. Pega no cano. E aqui a porta... E eu não pego esse rumelo, porque ele vai matar você. Eu já fiz isso. Ali tem um fantasma. Você achou que ficou a pateira nova sozinha. E virou um Mega Man isso aqui. Isso que é incrível. Opa, caralho. Que tal? Puta. Isso virou um Mega Man. Pera aí. Meu Deus. Sai! Mano, olha isso. Isso virou um boss anexo. Não. Tá um bom assajão. Boas fights. Cadê? Tá lá. Olha essa porra. Ai, meu bom. Que da merda. Jogando nesse novo Android Xbox. Tá uma porca aí. Não, pra um novo. Ai. O cara literalmente é doze e fuma desse merda. Ai! Ah! Acho que eu ainda vou morrer, sinceramente. Ah! Calma. Calma. Mano, fica... Cala a boca e fica quieto. Meu deus. Morreu. Não. Tomei que parece que fica imortal. Vou passar na pele. Meu deus. Ah! Vai! Toma. Tão cartazinho. Vai! Meu deus do céu! Enfim minha visão na bunda. Ai, consegui. Ela existe. Ai, ó. Fica. Oh, Deus. Oh, não. Isso consegue ser meio perturbador, velho. E eu zerei o jogo. Agora. Mano, isso consegue ser bem errado, velho. Pra eu que joguei Mario a infância inteira. Já me próprio despertando. Me.